Isso é Danilo Cometa E o Japão Tais gostando? Gosta do rito Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram quicar e se amarra na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Ela quica, rebola, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava Bande da experiente que coloca o nosso voz Ela joga, 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 ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Vai, vai Ela se joga na dança e pira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela se joga na dança e vira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora E o Dani Bala Esse hit é novo pra todas as mulheres que adoram o que cai e se amarrou na dança Mas quando ela quica, ela rebola, ela balança Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela quica, rebola, ela trava Bandida experiente que coloca o nosso voz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Vai, vai, vai Ela se joga na dança e vira Ela descendo é gostosinho demais Essa menina rainha da pista Especialista sabe bem o que faz Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu bumbum agora Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Ela joga o seu bumbum agora Vai, vai, vai Vai, vai Tô, tô pra be with you